Vamos falar sobre negócios, sobre mundo corporativo. Nosso entrevistado é o empresário Mário Gazin, fundador do Grupo Gazin, que tem mais de 320 lojas de varejo em 10 estados, além de 7 indústrias de colchões e estofados, uma indústria de molas e 23 centros de distribuição. Mário Gazin está com a gente. Olá, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Luciana, tudo bem? Aqui está uma benção hoje, tudo friozinho, maravilhoso, e o dia começando maravilhoso também, bem tranquilo. A hora que eu vinha vindo do meu escritório lá, eu falei, puxa vida, isso daqui está parecendo o sul do Chile, todo tampadinho, bonitinho, então está maravilhoso hoje aqui. Sr. Mário, como surgiu esse conglomerado Gazin? É verdade que tudo começou com uma pequena loja aqui no interior do Paraná? Luciana, eu me criei ali perto de onde é o pedágio ali de Castelo Branco, ali hoje. Bem ali, eu já abanei café, já, mas eu era muito menino. Eu tinha aí, eu saí de lá, era mais ou menos, eu não tinha 10 anos de idade, entre 9 para 10 anos eu saí dali. Mas eu me criei ali naquele pedacinho ali, bem ali, né? Antigamente ali chamava Hiroí. Então eu ficava ali, depois meu pai mudou para a cidade gaúcha, e aí foi o começo de tudo. Eu comecei a trabalhar num lugar, no outro, mas eu já nasci empreendedor, filha, empreendedor nasce pronto, não tem que se adaptar a ele. A única coisa que a gente vai fazendo é se aperfeiçoando. Porque sempre meu pai dizia assim, esse meu filho é um pouco diferente, esse meu filho é um pouco diferente. Isso, não sei se me ajudou muito. Eu também tive dois patrões só, e o resto era bico, fazendo bico aqui, bico ali. Mas eu tive, na verdade, só dois patrões e aprendi a ganhar dinheiro com um e aprendi a administrar com o outro. Porque para ser empreendedor também precisa aprender a administrar. Tem que administrar, a gente aprende, a vida vai ensinando. É só você colar perto de um, de outro, e você vai aprendendo. E acho que foi isso que eu fiz. E em 1966, aí nós compramos a loja de Douradina aqui, era uma filial da cidade gaúcha. Aqui era uma região difícil de vir, porque a estrada era muito complicada. Aqui tinha já bastante, já era uma cidade com 12, 13 mil habitantes, e tinha muita serraria e máquina de café. Era só o que tinha aqui. Aqui não tinha pasto, não tinha nada. Nessa época que, se alguém falasse, ou um adulto falasse, eu vou tomar um copo de leite aqui, é mentira, não tinha. Então, tudo tinha que ir para fora. E aí, então, quando eu cheguei aqui em 1966, era uma loucura, assim, de tanta gente que chegava. Mudança chegando, mudança chegando. O nosso município é pequenininho, ele não é muito grande, mas, naquele tempo, nós pertenciamos à Maria Helena, que era um município um pouco maior. Nós chegou a ter aqui em 1970, final de 70, nós tínhamos 33 mil habitantes. Isso também foi bom. Tinha gente demais. Aí era uma correria toda. E eu comecei, então, a abrir a primeira... Aqui já funcionava. Eu comecei a abrir a primeira loja, numa cidadezinha perto aqui de nós, em Vaté. Depois, a segunda foi no Mato Grosso do Sul, porque o pessoal, as serrarias daqui, começou a emigar para lá. Então, já foi um caminho que eles começaram. Aí, depois, começou muita gente plantar café também no Paraguai, mas aí nós não fomos. Nós foi para sete quedas, Mundo Novo, naquela região ali, beirando o Paraguai, que nós atendíamos o pessoal que já morava aqui. Então, isso foi muito bom. Eu acho que foi assim, esse pessoal aí começou a mudar aqui, já nos anos 80, com aquela geada de 75, desanimou um pouco. Depois, veio a crise dos anos 80, que nós chamamos de década perdida. Nós chegamos aqui em 1990, 90, 91, só com 4 mil pessoas. Então, nós estamos no segundo município com a maior invasão rural do país. O primeiro aqui é Miradora, aqui perto de Paraíso do Norte. E o pessoal começou a emigrar para o Mato Grosso. Naquele tempo, não se falava em logística, se falava em frete, carreto, frete, carreto. Era diferente de hoje. E nós não tínhamos que ficar pensando em logística. Nós tínhamos que ir aonde estava o povo que morou na minha cidade. E isso fez com que eu fosse, então, para o Mato Grosso. Todo mundo falava, poxa, por que não abre loja no Paraná? Mas o povo estava mudando. Era para o Mato Grosso na época, Rondônia. Rondônia deu aquele boom dos anos 80. 80 e 90 deu aquele boom lá de crescimento de população. E eu acabei indo junto. Isso foi bom também para nós. Eu vim consertar a minha empresa aqui. Quando eu estava já na décima, segunda loja. Daí para frente que a gente começou, então, a pensar. Puxa vida, eu tenho loja lá em São José do Rio Claro, eu não tenho no meio do caminho. Faz dois anos e meio, três anos que nós temos loja em Campo Grande. Eu não tinha loja em Campo Grande. Não é porque a cidade era grande, é porque não tinha dado certo ainda. agora sim, agora já tem cinco lojas, deve abrir mais duas esse ano. Então, isso foi, a gente foi começando a povoar o nosso município. Eu saía daqui de Douradina, andava 1.550, quase 1.600 quilômetros para ir em uma loja. Não tinha nenhuma no meio. Depois a gente foi começando a povoar. Aí, a gente acabou fazendo, então, hoje virou logística. Hoje, de fato, a gente tem uma logística maravilhosa. Agora, como a empresa é tão grande, com tanta expansão, né? Como manter a cultura da empresa coesa? Olha, filho, eu ficava pensando sempre assim que o dia que eu morresse ia acabar, né? Mas, com toda certeza, eu acho que fiz um bom trabalho e vou deixar a cultura aqui, com toda certeza. Eu não vou levá-la junto comigo. Eu me preparei bastante. Eu deixei de ser o presidente da Gazin com 64 anos. Eu já me afastei. Eu fui deixando tudo acontecer. Depois, agora, esse ano passado, final do ano passado, dia 31 de dezembro, o que entrou no meu lugar, que era presidente, já saiu também. Ele já foi para o Conselho da Família. Eu me afastei até do Conselho da Família. Eu não estou nem no Conselho da Família. Eu não participo de nada, 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 nada mais. A não ser quando eles me chamam para fazer como eu estou aqui hoje, ou vou fazer uma palestra em alguns lugares, e assim por diante. Então, é o que eu tenho feito. Ou falar da vez, muita vez, e agradecer um governador, ou uma coisa, nada mais do que isso, eu tenho feito aqui na Gazin. Não tenho parado, tenho continuado a trabalhar, porque eu acho que é justo a gente fazer alguma coisa, mas tem que fazer tudo fora. Eu não sou rico, porque todos os irmãos são pobres. nós temos uma empresa rica com os irmãos pobres. Então, nós temos que lutar para sobreviver com o que a gente tem. No relatório de gestão divulgado pela empresa, vocês fazem um balanço do ano de 2022, né? Como foi o ano passado para os negócios no setor em que a Gazin atua? Melhor ano da história. Desde os 56 anos foi o maior ano. E estamos vivendo hoje a mesma coisa, né? Eu acho que nós estamos vivendo aí, o mês de janeiro foi o maior mês de venda, fevereiro foi o maior mês de venda até hoje, de 2023, março foi o melhor mês, abril foi o melhor mês, os maiores lucros foram nesses quatro meses, o mês de maio aí foi um pouquinho mais tumultuado, mas ainda nós ultrapassamos o maio do ano passado, ainda ultrapassamos o maio do ano passado. Então, eu tenho que dizer assim, não está ruim, né? Eu acho que, o que nós vamos falar? Está bom? Pode melhorar. Mas não está ruim ainda, está muito bom. Eu falo assim que eu não posso, nós não podemos bater no peito assim e falar, eu estou bem. Porque a gente olha que lá atrás, se a gente está vendendo um pouco mais, foi porque os concorrentes enfraqueceram. Os concorrentes estão mais fáceis. Então, isso tem ajudado muito. Eu, ontem à tarde, eu ia numa escola aqui, numa universidade, aí ia falar com os jovens, aí eu estava olhando lá, né? Então, eu estava tirando assim, eu já vou falar, eu já vivi o que eu estou vivendo hoje. Eu já vivi isso aqui lá nos anos 80, né? Vivi nos anos 93, 92, ali. Vivi em 1997, quando entrou o Fernando Henrique Cardoso, foi, não foi muito diferente, as coisas eram muito difíceis. eu cresci muito naquela época, com a saída da Brasimac, com a saída da Arapuã, ponto certo. Bastantes empresas aí, Trivelato, esses pessoas todos apareceram do mercado. Eu cresci com eles. Então, quando há essa falha de alguns enfraquecerem, é hora de oportunidade, é hora de crescer. Então, isso, a gente tem que estar preparado. Eu falo que crise não vai acabar no mundo nunca, nós não vamos ter final de crise nunca no mundo. isso é uma coisa lógica da vida e também nunca vamos ter abundância para a vida toda. Ela acontece quando a abundância está bem, a crise está embaixo. À outra hora, a crise passa por cima da abundância e aí começa a acontecer então todo esse problema. Mas, eu espero assim que vamos vencer, se Deus quiser. Eu tenho aí minhas dúvidas lá do governo que nós estamos vivendo hoje, mas também não posso perder a fé. Eu acho que esse é o caminho, não tem outra saída. e acabou. Vamos torcer para que dá certo. Então, acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Neste relatório, também, a empresa estabelece uma meta de reduzir a rotatividade de funcionários e uma meta de que cada funcionário tenha pelo menos sete anos de permanência na empresa, uma média. Há uma crise de mão de obra? Como combater isso e atingir essa meta? Olha, filha, esse é um caso mais difícil um pouco, porque nós estamos vivendo uma nova geração de pessoas. Essas pessoas que estão entrando hoje, elas não pensam mais em ficar muito tempo na empresa, todo mundo pensa em melhoria. Eles falam assim, eu preciso de oportunidade. De vez em quando, agora não, mas antigamente os meninos, já mais jovens, viram em mim e falam, mas eu estou saindo daqui. Falaram, mas por que você está saindo? Eu quero mais oportunidade. Falaram, mas então cria ela. Aqui dentro tem espaço, mas são eles que não, eles têm muita pressa. Eu acho que essa pressa que eles têm demais do jovem hoje, que eles foram criados com muito mais abundância de que nós foi criado no passado e assim por diante. Então, hoje essa molecada, hoje são muito mais ligeiros, só que são bastante analfabetos, mas muito, muito analfabetos, porque eles não têm coragem de fazer nada no seu computador e o celular. se tirar o celular e o computador do menino desses, eles é um analfabeto zero, é o que eles não sabem mexer o doce, não sabem fazer outra coisa. Então, essa é uma coisa assim que a gente tem um peso grande. Esses dias agora, se a gente olhar esse ano, o pós-eleição, para cá, a gente já começou não faltar mais gente como estava faltando no passado, mas até as eleições de 2022, estava muito, muito difícil a contratação de pessoas. Agora, segurar esse pessoal, nós aqui, tentar segurar o turno em 20%, a briga aqui é 20%, mas não é fácil, hoje não é fácil. O pessoal de RH vem falar, mas está difícil, como que eu faço? Como que eu faço? Não tem remédio. Agora, não é mais nós que somos bons ou ruins. A situação da geração de pessoas que é diferente do que aquilo que nós já vivemos no passado. Então, esse é o grande passo que a gente tem a seguir. Não tem jeito de a gente ter mais um, como já foi lá no passado. Eu já cheguei a ter 10% de turnover, no começo eu cheguei a ter 3%, 4%, mas aí vai aumentando, também vai aumentando o número de funcionários, isso vai aumentando o número de problemas. Então, a gente tem aí as coisas que é o que está acontecendo. Mesmo nós estando entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil e na América Latina, mesmo assim, ainda a gente tem. Somos nós que pagamos o maior salário da região, isso é normal. Se você for lá na nossa fazenda, o funcionário da fazenda também ganha mais do que a nossa região, do que toda a região, mas mesmo assim, ainda a gente tem problema, porque já não é mais ali. Se eu pegar, por exemplo, aqui nós temos ainda um parque, nós fazíamos isso até por muito tempo atrás, o funcionário que... Isso, quando a lei trabalhista era diferente, eu para segurar o pessoal mais tempo, não era para segurar aí dois, três anos, para ultrapassar a casa dos cinco anos, então eles iam aqui, plantavam a árvore e recebiam um prêmio. Na época, começou com 3 mil reais, depois passou para 5 mil reais. Plantava a árvore, botava a praquinha e recebia 5 mil reais. E com 15 anos, mesma coisa, com 20 anos, era 10 mil reais, com 25 anos, 10 mil reais, e com 30 anos, 30 mil reais. Na época, 30 mil reais, eu comprava um carro popular. Isso foi bem até antes de mudar a lei tributária, a lei da folha de pagamento, essas coisas, então funcionou muito bem. E depois só parou também porque eu estou ficando velho, não é eu que tenho que cuidar das árvores, eu tenho que cuidar das plaquinhas, hoje tem 1.700 plaquinhas lá no chão. Aí você chega lá, hoje, filha, é uma coisa bastante interessante, Luciano. Se eu for lá agora e contar as placas dos velhos, das pessoas que já tem 10, 12, 15, 20 anos de gazinho, quase ninguém sai. Quando a pessoa sai, normalmente é para montar o negócio dele. Eu não perco ele mais. Primeiro que eu já não posso perder porque aí eu já posso pagar ele um pouco mais. Segundo, esse quando ele vai sair, ele fala, olha, eu estou montando o meu negócio. Aí, gente, olha, eu com toda certeza, a primeira coisa que eu falo é que eu sou patrão, mas eu falo, você tem que ir, monta o seu negócio porque o Brasil tem muito espaço ainda, tem muito espaço. eu gosto sempre de falar nas palestras que eu faço que o pior emprego do mundo é ser empregado. Ser empregado é a pior coisa do mundo, mas eu preciso deles e nós vamos tocando a vida. E a importância do cliente, Sr. Mário, vale ainda a máxima que o cliente está sempre em primeiro lugar? Olha, puta merda, essa eu vou responder difícil para você. Você vai ver uma coisa bem diferente de tudo que você viu na vida. Porque lá no passado, por exemplo, não tinha muito disso. Aí a Panasonic resolvia me dar um carro para quem eu vendesse mais. se eu vendesse mais para lá, vendesse mais para cá, vendesse para outros. E eu tinha um irmão aqui que ele falava, não, nós temos que dar isso para o cliente. Eu falei, não, eu tenho que dar isso aos vendedores. Minha cidade é pequena e de vez em quando eu conto quantas portas tem abertas na cidade. Depois eu mando contar quantas pessoas tem na rua andando. Então eu tenho mais porta aberta do que pessoas andando na rua. Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que dar para os funcionários. Esse prêmio que eu recebo, quando eu tenho que dar um prêmio, eu tenho que dar para os funcionários. Mesmo respeitando o cliente. Mas eu tenho que dar para o funcionário, porque, na verdade, se eu facilitar um pouco, o funcionário não for atrás do cliente, muitas vezes ele está ali com a porta aberta e ele acaba entrando na loja do outro. Então a gente tem que fazer com que o funcionário busque ali, porque isso é muito importante. Eu acho que esse é o caminho mais correto que a gente tem. De buscar o cliente. buscar o cliente. Eu acho que esse é a coisa bastante interessante. Para quem não está ouvindo, esse é o ponto de partida. Quantas empresas gastam um mundo de dinheiro em marketing, em propaganda? Falaram, botou a propaganda na televisão, botamos aí na CBM, botamos em todo quanto for lugar. Mas não faz o trabalho com os vendedores. Não faz o trabalho com a menina que limpa a loja. Não faz o trabalho com a moça que serve o cafezinho. Está tudo errado. primeiro tem que vender a propaganda para as pessoas que trabalham dentro da empresa. Porque se vender para eles, eles vão buscar o cliente com toda certeza. Isso é a facilidade que a gente tem. Eu tenho sempre feito isso. Então sempre eu faço isso e tem dado certo. Tem promoção para o cliente é fazer preço. Vender um pouquinho mais barato, aumentar o prazo, fazer alguma coisa. Agora, fazer com que atenda o cliente bem. Tem mais uma coisa que eu gosto de falar sempre aqui, por exemplo, quando você acabou de fazer a venda, qual que é a pós-venda do cliente? Nunca ligar para o cliente. Poxa vida, o senhor gostou da geladeira que o senhor comprou aqui? O senhor ficou contente com a cor, com a geladeira? Como que foi a entrega? Manda o vendedor perguntar como foi o meu atendimento com o senhor? Essa é a primeira coisa que nós temos que saber. Nós temos que saber como que foi a venda, como que eu atendi o senhor. O senhor foi feliz aqui dentro da minha loja? O que o senhor viu daqui? O que eu podia ter feito de melhor para o senhor? Esse é o caminho que a gente tem que fazer. Bom, só para encerrar, qual a estimativa para o segundo semestre deste ano em termos de expansão, investimentos, contratações? Olha, eu devo empregar ainda a nossa gazinha deve empregar 500 pessoas este ano. Ainda. Mas não pode parar. eu não posso parar de jeito nenhum. Porque eu não é que eu vou deixar de crescer. Mas se eu parar o meu concorrente cresce mais do que eu. Então isso vai fazer que a gente não pode parar de jeito nenhum. Então tem aí bastante coisa para sair. Eu acho que deve sair mais 18 lojas novas este ano. Acho que foi aberto duas, né? Duas. Então tem mais 16 lojas para sair até o final do ano e sai de qualquer jeito. Ela tem que ir de qualquer jeito. eu estou brigando aqui para sair mais uma fábrica no Pará. Essa fábrica precisa sair também. Talvez ela não funcione este ano mas o ano que vem. Aqui nós temos uma meta que nós bota a meta. Aqui eu falo assim que eu acordo eu vou jantar janto com a meta durmo com a meta levanto com a meta todo dia. Vou escrever escovar o dente com a meta tudo tem meta aqui. Eu acho que isso é uma coisa boa e olha eu fico triste porque nunca ninguém me copiou. Isso é uma coisa que me dá uma tristeza assim será que sou eu que não sei? Mas eu boto na parede lá se você for lá no banheiro onde eu corto a barba todo dia está escrito assim Senhor Jesus me ajude a empregar 500 pessoas no ano 2023. Eu tenho que me cobrar de mim mesmo porque muitos patrões cobram dos funcionários e muitas vezes será que está cobrando dele? Será que estão fazendo o processo dentro dele primeiro? Então aqui eu tenho a placa e hoje é 667 milhões eu tenho que vender por mês para chegar a 8 bilhões no ano e eu só posso perder do que eu vendo a prazo 3.3 porque eu gosto de vender a prazo e depois o PL da Gazin tem que chegar no final do ano com 5% de lucro e o PL da Gazin é 18% então vai ver o Brasil com 1% então quando o Brasil tem um PL meio baixo o sinal é que o desemprego começa a ficar mais arrochado pode o desemprego não cair mas o salário não sobe o salário fica aí meio enrustido fica perdido ali e aqui se eu cumprir essa metinha que eu tenho aqui o ano que vem é mais 500 pessoas trabalhando na Gazin se Deus quiser com toda certeza então todo mundo trabalha para que isso aconteça eu gosto de falar sempre também não, os funcionários por exemplo entra um funcionário novo e aí ele fala puxa vida eu entrei na Gazin entrei na CBM entrei em outra empresa não gente bate nas costas do funcionário mais velho e diga a ele obrigado porque você me colocou aqui e se você não tivesse feito um bom trabalho lá hoje eu não estaria trabalhando aqui então isso vem lá do passado e isso é muito bom é uma grande verdade muito obrigado pela entrevista um ótimo dia muito obrigado sei Deus te abençoe muito sucesso que tenhamos um dia maravilhoso amém nós conversamos com o fundador do grupo Gazin Mário Gazin falamos sobre negócios mundo corporativo agora muito obrigada Mário ficou ótimo obrigado obrigado